Deixe seu like e se inscreva no canal para ficar por dentro de novas atualizações sobre isso. Alícia Klein, Palmeiras quebra sequências em Guayaquil e vence na noite de Veiga e Gomes texto, em que o autor apresenta e defende suas ideias e opiniões a partir da interpretação de fatos e dados, os primeiros 30 minutos de Barcelona e Q, e Palmeiras tem sido, um teste para quem gosta de futebol. Acordou assistido pelo melhor em campo Rafael Veiga aos 48 minutos, abriu o placar de pênalti. A jogada partiu dele, e contou com a velocidade avassaladora de Rony, que acabou sendo esmagado pelo goleiro Mendoza Xerife e se torna o 94º artilheiro da competição história do clube, juntando-se a nomes como Barcos, Careca e Marcos Assunção se fizer 36 gols, empatará com a lenda Luiz Pereira como zagueiro artilheiro do clube, com o Everton ainda pegando uma bola na trave. Foram 23 minutos sem chutar para o gol equatoriano, Abel fez várias alterações, para tentar acertar o time, movimentando todos os atletas do centro para frente. Rios, Breno Lopes, Garcia e Navarro competiram. Também serviu para quebrar uma sequência de seis gols, algo que o time de Abel não estava acostumado. A situação no grupo é confortável, senão confortável. O líder Bolívar rolou sobre o Serro Portenho no Paraguai, e tem os mesmos seis pontos. Mas com saldo de gols, cinco contra um do Palmeiras, bolivianos e brasileiros agora, jogam duas partidas em casa, e uma fora.